Episódio Saindo de Férias Agora vocês vão ver o que eu vou fazer. Lá vou eu! Vocês vão ver quem é o mais melhor de todos. Chaves! Presta atenção! Chaves! Atenção! Chaves! Nossa! Um quilômetro parado! Tá! 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 O que disse, Chaves? É que me escapuliu! É que me escapuliu! Sabe, Chaves, eu não sou nenhum quilômetro parado. Sou o mestre linguiça. Digo, sou o linguiça e meu nome é mestre. Digo, sou o mestre e meu nome é... Não deu. Bom... Já chega! Silêncio! 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 E o burro ainda disse que o nome dele é linguiça. Olha, Chaves, não vou te colocar de castigo porque desta vez você tem um pouco de razão. Vamos esquecer esse incidente e continuar a nossa aula. Vamos lá, Pops. Onde estava? Onde estava quem? Eu, Horas. Ah, mas o senhor estava aí mesmo. Onde está agora? Não, Pops. Então o senhor saiu do lugar e eu nem percebi. Hum, melhor você se sentar. Eu sei, eu sei. O senhor estava falando dos medos de transporte. Medos de transporte? O que é isso, Kiko? Isso. O senhor disse que os medos de transporte andavam por todos os lados. Alguns são grandes, outros pequenos, uns de gasolina e outros de... disse eu. Chega, Kiko. Chega! Em primeiro lugar, não são medos. São meios de transporte. Em segundo lugar, o combustível não se chama... disse eu. É diesel. Diesel. Diz eu. Disse eu. Por favor, prestem atenção. Os meios de transporte são todos os veículos que possuem movimentos autônomos através da direção de um condutor. Eles servem para transportar praticamente tudo. Mercadorias, animais, produtos industriais, matérias-primas e também as pessoas. Eles servem para facilitar a vida das pessoas, lhes dar comodidade e bem-estar. Oi? Quer vender o seu carro? Não, me perdoe. Mas ele não está vendendo. Ah, é que eu sou colecionador de carros, sabia? Eu estou procurando exatamente um carro desse modelo. Pois então, compre outro. Não quero vender o meu. Ah, que pena. Eu estava disposto a pagar muito bem por ele, sabia? Tchau, tchau. Que horror. Quanto trânsito. Dirigir um carro não tem mais sentido. Só as motos conseguem passar rápido no meio desse monte de carros. É o cúmulo. Todos os outros transportes estão andando, menos os automóveis. O que estou fazendo aqui? Já estou cansado de dirigir. Não quero mais. Escola 8 Posso saber por que vocês ainda não voltaram para casa? É que se eu não mandar esse cupom pelo correio agora mesmo, vou perder para sempre a grande oportunidade da minha vida. De que oportunidade você está falando? Não entendi nada. Essa é a revista do Chapolin Colorado. Isso, mas tem uma coisa aí dentro. Uma coisa sensacional. Sim, uma revista em quadrinhos do Chapolin. Não é só isso, papi. Digo, professor Girafales. Além da historinha, tem uma surpresa incrível. Uma coisa que toda criança gosta. Isso, 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 isso. De que surpresa o Kiko está falando? Esta aqui. Deixe-me ver isso. O sorteio de uma viagem a Gramado. O paraíso nevado. O melhor lugar de entretenimento em atividades e esportes de inverno. Férias para 15 pessoas. É tudo, 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 completamente grátis. Não parece uma grande oportunidade para conhecer Gramado, professor? Já imaginou que legal ganhar umas férias assim, professor Girafales? Sim, é claro. Claro que imaginei. Vim lhe trazer este humilde presente. Vim lhe trazer este humilde presente. Vim lhe trazer este humilde presente. Não pode ser. Saiam daqui. Aproveitadoras, safadas. Deixem o professor Girafales em paz. Saiam daqui. É melhor nem imaginar isso. Eu tenho que ganhar essas férias porque vou convidar todos os meus amigos. Mas espera aí. Tenho que mandar isso logo para que todos saiam de férias. Um, dois, três. Tchau. O que é isso? Mas o que é esse motor desafinado? Precisamos fazer ele parar. Impossível. Deixem comigo. Eu sei muito bem o que fazer. Viram? Com isso que eu fiz, ele vai ficar quieto. Caladinho, ele fica mais bonitinho. Caladinho, ele fica mais bonitinho. Nossa, que batida forte, Chaves. Ai, 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 ai. Tinha que ser o Chaves. Foi sem querer querendo. Ai, obrigado, crianças. Que barulho horrível é esse? É o cúmulo. Ele está roncando depois de todo o incômodo e transtorno que eu tive dirigindo até aqui. Não aguento mais nenhum barulho. Eu juro que nunca mais vou dirigir. Nunca mais. Que falta de respeito é essa? Por que me acordo assim de repente? Ah, senhor Barriga, o senhor por aqui? Claro, eu vim cobrar os 14 meses de aluguel que me deve. O senhor não vai acreditar. Eu estava quase conseguindo o dinheiro emprestado. Quando o cofre do meu amigo que ia emprestar desapareceu, então... Chega de bobagem, seu Madruga. Já estou cansado de suas mentiras. Já entendi que o senhor não vai me pagar nada. Por isso, para que eu não expulse o senhor daqui, o senhor terá que vestir a camisa do time. Ah, mas eu já sou o torcedor de outro time. Ah, o que eu quero dizer é que não vou colocar o senhor na rua. Desde, é claro, que o senhor me faça um grande favor em troca. Ah, então está bem. Senhor Barriga, com toda a minha gentilão e gratideza, agradeço pelo fato do senhor não me cobrar o aluguel. Não, senhor. Não é assim que funciona. O senhor vai me pagar com trabalho. Então, desse jeito vai ficar um pouquinho mais difícil. Eu já estava indo... Ai... Ah, o senhor vai lavar, encerrar e polir o meu carro para que fique limpo, brilhante e prontinho para vender. Vai me seguir, seu carro! Estou cansado de dirigir. Por isso, sim, vou vender o meu carro. Pode colar este papel no vidro do carro para mostrar que está à venda. Não consigo acreditar na decisão do senhor Barriga. Eu poderia apostar que ele nunca venderia o carro. Eu não acho uma boa ideia. Agora ele vai ter que usar o transporte público. Quem diria? Tem tantas coisas que já passamos nesse carro. Vamos, turista! Pode correr! A gente sempre ia apertado nesse carro. Como assim tantas coisas boas? Sempre juntinhos, apertadinhos, frente a frente. Quase encostando nossos lábios. Não é uma coisa muito boa? Madruguinha. Ah, eu tenho que lavar os pneus. Ai, com licença. Ai, deixa eu descer, por favor, deixa eu descer. Ah! Eu estava a ponto de cometer uma besteira. Como pude pensar em vender o meu carro? Eu nunca vou vender meu carro, nunca. Vejo que agora está trabalhando como vendedor de carros, seu Madruga. Se o senhor não se importa que eu pergunte, quanto vai receber de comissão pela venda do carro? Comissão? Claro! O senhor Barriga só me pediu pra lavar, encerar e polir. Ai, seu Madruga. Sem querer, o senhor me fez rir. Deixe-me explicar. Todos os vendedores de carros recebem uma boa comissão se conseguirem fazer uma venda. Bom, pelo menos é desse jeito que se faz com os carros usados. Quem vende recebe uma boa comissão. Recebe uma comissão quem tiver feito uma venda. Entendeu? Entendi muitíssimo bem, Jaiminho. Que bom, porque eu já estava ficando cansado de lhe dar tanta explicação. Eu vou embora. Sabe por quê? Porque eu quero evitar a fadiga. Aquele que vende recebe uma boa comissão. Recebe uma boa comissão aquele que tiver feito uma venda. Eu sou o colecionador de carros e eu quero esse aqui. Eu estava procurando por esse modelo. Pois esse carro está à venda. Eu já sei. E não precisa falar mais nada. Eu vou pagar isso aqui. É muito mais do que ele vale. Eu sei, eu sei. Mas eu vou comprar mesmo assim. Achar isso? Tchauzinho. Nhonho Barriga. Você tem uma carta urgente. Ganhei! Mas a gente ainda nem acabou de jogar. Ganhei! Não é verdade. Você está perdendo por três pontos. Ganhei! Ganhei as férias para 15 pessoas em Gramado no sorteio da revista do Chapolin Colorado. Ah, é? Deixa eu ler. Sim, Nhonho, isso mesmo. Parabéns! Você ganhou uma viagem para 15 pessoas para Gramado. Deixe-me ler esta carta, Pops. É verdade. O Nhonho ganhou esta viagem incrível para 11 pessoas. Mas a única condição que falta cumprir para que tudo dê certo é comprar as passagens de ida e volta, que são muito caras. Não tem problema, porque com certeza meu papai vai levar a gente no carro dele. Aê! Cadê o carro do meu papai? Que carro? O único que ele tem. Não seja tonto. O senhor não estava lavando ele agora há pouco? Ah, esse? Sim, esse. Onde está? Está aí. Cadê? Está aí a novidade. Ele foi vendido. O papai do Nhonho vai ser o homem mais feliz do mundo quando vir o dinheirão que me deram por aquela lata velha. Isso não é habilidade como vendedor? Não me diga que vendeu o carro. Agora é só esperar a minha boa comissão. Nem venho pedir dinheiro emprestado. Eu não vejo nem escuto vocês. Nós perdemos nossa viagem. Ah, que pena. Eu estava até imaginando brincar na neve. Calma aí. Não desanimem. Temos que encontrar o carro do meu papai. Para que isso? Ele já foi vendido. Para que o comprador devolva o carro ao meu papai. Mas ele já comprou. Por isso, vamos devolver o dinheiro. Ele devolve o carro agora. Pelotão, preparados? Todos agora procurando. Temos que recuperar o carro do meu papai. Já! Ai, isso é um roubo. Me enganaram. Me venderam isso aqui. Isso é uma lata velha. Esse carro não vale nada. Eu fui enganado. E ainda, evitei a tristeza de se despedir de seu carro. E essas coisas tristes que acontecem quando temos que nos desfazer? Espere aí. Estou entendendo bem? Eu não sei. Cada um com os seus problemas. Vai, pode pagar minha boa comissão. Que comissão coisa nenhuma. O senhor não tem consciência. Não, senhor. Acontece que eu sou um excelente vendedor. E é por isso que estou pedindo minha boa comissão. Vendeu o carro sem a minha autorização? Mas o senhor queria vender. Até me pediu para colocar uma placa no vidro do carro. Mas eu me arrependi de vender. E além disso, o senhor fez uma coisa muito feia ao vender o carro sem minha autorização. E pior ainda, sem documentos. Isso pode lhe causar grandes problemas, seu Madruga. Ah, mas é que eu não tinha pensado nisso. Ah, é que o senhor nunca pensa. Papai, encontramos o seu carro. E está pertitititinho do parque. E com certeza ele vai ficar lá durante um bom tempo. Sim, é isso mesmo. Então vamos recuperar o carro. E o senhor vem com a gente, seu Madruga. Mas isso não vai ficar assim. Eu fui feito de tonto. Você me vendeu uma lata velha e imprestável. Isso, isso, eu não consigo perdoar de ninguém. Calma, calma. Não é para tanto. Você acha engraçado porque não é você que está com o carro quebrado no meio da rua. Não é não? Por favor, não fique nervoso. Eu tenho a solução. Como é que é? Uma boa comissão? Isso mesmo. Claro, se o senhor aceitar que eu compre agora mesmo. Negócio fechado. Não falamos mais nisso. O dinheiro do senhor? E a comissão por ter aceitado a proposta. Mas que droga, mas que droga, mas que droga. Por que ele ganhou a comissão e eu não ganhei nada? Ah, o senhor não sabe o que te espera, seu Madruga. Eu vou cobrar a comissão que acabei de dar ao rapaz junto com os 14 meses de aluguel que me deve. Eu não concordo com isso. E além disso, para que aprenda a ser mais responsável, o senhor vai ter que empurrar o carro de volta para a vila. Até que enfim cheguei. Até amanhã. Eu vou dormir. Não, nada de dormir. O senhor vai arrumar o carro e trocar a correia e as peças que deram problema por causa do superaquecimento no trânsito. Que tal se nós deixarmos isso para a semana que vem? É impossível. Precisamos do carro o quanto antes para podermos sair de férias para Gramado. Cadê a luz, Chaves? Não percebe que eu estou quase dormindo em pé? Tô indo. É que eu acabei de descobrir que essa coisa, se eu faço assim, ela faz umas faíscas. Faíscas? Isso, seu Madruga. Assim, ó. Não faz isso, Chaves. Pode parar. Assim eu vou perder o sono. É bom mesmo. Assim o senhor vai mais rápido. O carro tem que estar pronto amanhã cedo, porque vamos sair de férias e vai ser muito sissississíssimo legal.